O pessoal vem cá Vem cá Vamos botar a ordem no Vincito Salve na cara É o seguinte O pessoal O que eu preciso agora É tentar Levantar algumas informações Tipo assim Que lugar é aquele ali Que a gente tava filmando? Barreira Aqui é a barreira Aqui ó Essa rua Toda essa parte aqui A rua de asfalto aqui é barreira Aquela rua que passa ali embaixo é barreira E essa daqui o que que é? É a Rua das Pedras Rua das Pedras? O pessoal Vamos procurar Auxiliar o professor agora Nessa situação de catalogar essas ruas Então acho que vocês Se vocês souberem O nome delas Estão dizendo pra mim Se a gente não souber Nós vamos ver Se o meu aí dizendo esse nome da rua Aqui a gente tá na região das pedras Nós estamos filmando O nosso trabalho de aula E deixa o professor filmar Pra outra barreira O pessoal Oi irmão A gente ainda tá na barreira Ei Vai Tá filmando Ei professora Sabe que vai mostrar uma matéria muito boa Estou com notas máximas Vou passar esse ano Vai Vou passar de uma carteira pra outra Ei Vamos filmar o carro do Regis Esse daí tem mais história pra contar o carro do Regis Olha aqui o balanço Aquilo lá ó Filho lá O que? Vamos filmar o Opaio do Batista Opaio do Batista Tá te gravando hein Betinho Meu louco Deixa eu gravar o vizinho Deixa eu gravar o vizinho Deixa eu gravar o vizinho